Não é raro Gilson Martins ser chamado de estilista. Ele é, na verdade, um artista. Um criador de porta-objetos que alia seus conhecimentos adquiridos na escola de belas artes, a sua sensibilidade e olhar crítico sobre a trivialidade do cotidiano. A exposição Antes da Bolsa surge a partir da necessidade do designer explorar os valores simbólicos e as formas encontradas nos materiais de sua fábrica. Zíperes seus cursores, botões, linhas, plásticos, todos são observados, não a partir simplesmente de suas funções, mas da mensagem passada por elas. Opa, eu vou mostrar para vocês o meu novo trabalho, que é uma poesia dentro de uma indústria, ok? É o seguinte, eu resolvi pegar toda a parte poética da indústria, de todos os materiais que a gente trabalha, e preparar uma exposição e me lançar como artista plástico, né? Quer dizer, tudo o que é proibido num processo de uma empresa, de uma indústria de moda, os produtos, por exemplo, uma ponta de linha, tudo é proibido numa ponta de linha num produto, é sujo, é feio, então eu quis dar um valor estético, né? A beleza do trabalho que fica coadjuvante dentro de um produto e aqui ele aparece como uma obra de arte. Por exemplo, todas as técnicas que eu uso dentro do meu trabalho, nas minhas bolsas, por exemplo, sobreposições, quando eu faço, eu traduzi tudo isso nessa poesia, por exemplo, a minha bolsa do Brasil aqui, tão conhecida em verde, amarelo, azul e branco, virou a paz do Brasil, não é isso? A bandeira branca, né? O meu pão de açúcar que eu estou sempre colocando no meu trabalho, ele ficou aqui com outro aspecto, quer dizer, de material, enfim, outro momento aqui super conhecido do meu trabalho, que eu estou sempre colocando o calçadão de Copacabana, quer dizer, o prazer de estar podendo fazer arte com o teu próprio trabalho comercial, né? Mostrar a simbologia do zíper, aquilo que o zíper pode permitir e não permitir, a abertura do zíper, o que ele mostra, o que ele não mostra, o que pode, o que não pode, quer dizer, mais aqui um pouquinho de... Aqui, ó, esse trabalho aqui que é um dos maiores sucessos dessa exposição, que eu estou usando as fotos de um fotógrafo que eu estou apaixonado, que é o Rodolfo Machado, quer dizer, são cristos em vários momentos, no cor do sol, né? Trabalhar com essa coisa com cara de rio, de laranja, de marrom, de ourocum, isso aqui é um outro estudo de zíperes também, quer dizer, toda a parte da liberdade, aqui eu posso tudo, aqui eu posso deixar a ponta de linha, eu posso deixar esse pedacinho de material cortado que ninguém me vai proibir, ninguém vai dizer pra mim, não pode, você não pode fazer isso aqui, eu posso, é a minha arte, é o meu conceito, né? Quer dizer, outros trabalhos aqui também com zíper, é, aqui, mais Cristo, quer dizer, quis colocar aqui nesse trabalho uma coisa meio de curvas do Rio de Janeiro, montanhas e tal, acabou virando uma instalação que se interpreta até de outras formas, parece uma coluna cervical, quer dizer, o volume dos cones, da coisa de zíper, entendeu? A composição poética dessas coisas e o ovo, né? O ovo, que é o nome da exposição, antes da bolsa, simboliza todo um trabalho de antes do comercial, quer dizer, eu coloquei o ovo dentro de todo o conceito, olha só esse trabalho aqui, que o ovo, ele tá antes de um ser vivo, antes da galinha, e ele já é um produto a ser consumido, que tem uma personalidade incrível, uma beleza, por exemplo, como esse imóvel aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, nesse imóvel, olha que poético que é isso, esses ovos flutuando no ar, e os ovos que caíram e quebraram, e vamos fritar os ovos, não é isso? Quer dizer, é o antes, né? De começar, quer dizer, esse meu trabalho é todo antes de um produto comercial, quer dizer, a liberdade do zíper, até onde vai, até onde pode fechar e abrir, os meus bizurinhos aqui, que eu aproveitei, um monte de pedaço de zíper que eu não tinha mais como fazer nada, quer dizer, trabalhando com esse volume, não é isso? Aqui, esse outro trabalho de uns cipóis feitos com materiais, a simplicidade dele, ao mesmo tempo, traduz uma importância muito grande pra mim, cada parte de material desse aqui, é um pedaço do corte que o cortador deixa no rolo, se ele cortou um monte de bolsa de coração, ficou isso, se ele cortou partes variadas, ficaram isso, e se dá uma composição super linda, quer dizer, aqui é um trabalho de volume, né? De ondas, enfim. Aqui é a minha homenagem a Andy Warhol, que eu adoro, muita gente diz que meu trabalho tem uma coisa de pop, arte muito interessante, quer dizer, eu fiz esse trabalho com o aproveitamento desse material aqui, laranja, e com as fotos do pão de açúcar, aqui a gente tem a simbologia do trilho, né? São os trilhos do bonde de Santa Tereza e o trilho do zíper, né? Que leva, que vai pra algum lugar e pronto. E aqui a gente termina concluindo que todo o trabalho das obras, né? Que toda a arte pode virar em algum momento no comercial. Então estão aqui as bolsas, que são réplicas das obras de arte, não é isso? E assim a gente termina mais uma etapa desse trabalhozinho, vamos ver o que a gente consegue fazer em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho